Você já quis mandar várias mensagens no automático pelo seu WhatsApp sem gastar nenhum real? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar uma ferramenta, uma extensão do Chrome que vai fazer isso pra você de maneira gratuita, automática, sem erro e sem você tomar bloqueio no seu WhatsApp. Roda a vinheta! Fala aí, tudo bem? Meu nome é Kenit Tomé, eu sou especialista em Marketing Digital e nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma ferramenta que vai te ajudar com um disparo de mensagens em massa através de uma extensão do Google Chrome, isso mesmo. Fica no vídeo até o final, mas antes de mais nada, já se inscreve, deixa seu like e ative o sininho. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixa nos comentários que eu vou interagir com você, tá certo? Lembrando que todos os meus vídeos eu venho mencionando pra vocês que eu dou um bônus, então fica no vídeo até o final, que no final desse vídeo você vai saber quais que são os bônus que eu vou disponibilizar pra você que tá aqui nesse vídeo, tá certo? Seja bem-vindo ao canal Kenit Digital e bora pro vídeo. Então pessoal, muitas vezes a gente quer aí mandar mensagem em massa. Kenit, em quais situações que eu gostaria de fazer isso? Simples, você trabalha vendendo um produto no Marketing Digital e você precisa de tráfego. O que é o tráfego? Quanto mais pessoas vendem o produto que você tem disponível pra vender, mais há chances de você ter uma pessoa interessada naquele produto. Então vamos supor, a sua lista de contatos no WhatsApp, você pode mandar em disparo automático pra muitas pessoas a mesma mensagem e saber quem que tem interesse de chegar no final do funil e comprar o seu produto. Outro ponto, você trabalha com imóveis, então você precisa mandar pra muitas pessoas. Outro ponto, você trabalha com venda de eletrônicos, né? De material importado, pulseira, corrente, carregador, fone de ouvido. Essas, né? Essas baguieiras que a gente que é digital gosta tanto. E você pode estar trabalhando com isso. Como que você sabe quais que são as pessoas que querem esse produto? Entendendo, lá na boca do funil, entendendo que você mandou essa mensagem pra muitas pessoas, quais que são as pessoas que estão interessadas em adquirir esse produto. Então é muito importante uma ferramenta dessa. Agora, alguns pontos que vale ressaltar. Não mande mais do que 50 mensagens de uma vez e não mande mais do que 500 mensagens por dia. Vou repetir, que é importantíssimo. Reforçando e tome muito cuidado com esse alerta pra que você não perca a sua conta do WhatsApp. Envie no máximo pra 50 pessoas por vez e também não passe, não ultrapasse 500 mensagens por dia. Tá certo? Então bora pra tela do computador e eu vou te mostrar qual que é essa extensão. Tá certo? Vamos transitar aqui. Beleza! Vocês estão me vendo aqui no cantinho e a tela do meu computador aí agora. Você simplesmente vai abrir uma tela nova do Google e você vai pesquisar aqui, ó. Promote Road. Tá? Você vai pesquisar esse cara aqui. Tá certo? Eu vou deixar o link pra vocês aqui, ó. Esse link aqui, tá? Da extensão. Tá vendo aqui, ó? Chrome Google. Chrome.google.com É uma extensão do Google. Isso mesmo! Muito simples! Uma extensão do Google. clica nele aqui, tá? Aqui pra mim ele vai aparecer remover porque eu já tenho ela instalada aqui, ó. Se você der uma olhada, tá certo? Então já tá instalado. O que que você faz? Você vem aqui, ó, nesse... Você vem aqui nessa pecinha de quebra-cabeça e clica nela e ela vai te falar as extensões que você tem aqui, ó. Ativadas no seu computador. Tá certo? No seu navegador do Chrome. Então você vem simplesmente aqui no Promote e fixa ela aqui pra ela sempre aparecer. Tá certo? Então, como que funciona? Vocês clicam nela aqui, ó. Tá certo? E ela vai pedir pra abrir o WhatsApp por aqui. Muito fácil de fazer isso. Você simplesmente pega aí o seu celular, né? Mira ali e ele vai ativar. Tá certo? Então, feito isso, vamos fazer, né? Pra vocês saberem como é que é feito o passo a passo. Então, vamos conectar um novo aparelho. Já tá tudo liberado aqui, ó. Eu vou mirar e vou acessar. Deixa eu mirar de novo. Ó, segura. Isso. Estamos aí conectando agora o WhatsApp. Tá certo? Lembrando que vocês sabem da dica, né? O WhatsApp agora consegue ser acessado de vários dispositivos diferentes simultaneamente, sem precisar sair de um de outro. É só você ativar a versão beta do WhatsApp e fazer a utilização desse trabalho. Então, pessoal, o WhatsApp web é aberto aí, tá? Então, aí o que você faz? Você clica aqui na ferramenta e bingo! Quando você faz o acesso do WhatsApp, você automaticamente consegue ter acesso aqui ao Promote Road. Tá certo? Então, aqui, ó. É pra amendar uma mensagem individual. Agora, vamos fazer um teste aqui agora de uma mensagem, tá? Pra vocês verem o Promoter funcionando. Bom dia! Tá certo? E aí, eu vou clicar aqui, ó, em envio, tá? E eu vou mandar essa mensagem pra um contato que tá aqui no meu próprio celular pra eu poder conseguir mostrar pra vocês. Tá certo? Ó, vou fazer o disparo. E ele mandou a mensagem aqui, tá vendo? Olá, bom dia! Ele mandou pro meu próprio telefone. Eu vou abrir aqui o WhatsApp pra vocês conseguirem ver, tá? Aqui na telinha. Ó, a mensagem... A mensagem acabou de chegar aqui, ó. Como vocês podem ver. Olá, bom dia! A mensagem chegou e bonitinha. O que que é isso? É ele mandando uma mensagem pra uma pessoa somente. Então, lembrando, a forma de digitar é essa. Se for uma mensagem. Se você for mandar a mensagem de maneira simultânea, você tem que vir aqui, ó. Booky Message. Tá? Então, aqui, ó, você vai colocar todos os telefones que você vai mandar mensagem. Você vai mandar... Você vai colocar exatamente aqui. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai entender como que é enviar essa lista completa. Primeira maneira. Digitando aqui, ó. Mais 55 E o número. Entendeu? Põe o número aqui. Divide por uma vírgula e coloca o nome. Entende? Então, o formato é exatamente isso aqui. Você põe o número do telefone e você coloca o nome da pessoa separado por uma vírgula. Até, pessoal, detalhe importante. Você não precisa colocar o mais aqui. Tá? Então, pode ser sem o mais. E aqui, você divide por uma vírgula e coloca o nome. Beleza? Então, automaticamente, ele vai conseguir entender. Nem é nesse local. É aqui, ó. Em BookMessage. Tá? Ó. Dessa forma. Não precisa colocar o mais. Kennedy, como fazer isso de maneira automática? Eu queria fazer isso de maneira automática. Colocando vários vários nomes de uma vez. Seria aqui, ó. Pelo envio de upload upload de CSV, que é uma planilha do Excel. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai abrir aqui, ó. Você vai abrir aqui, ó. Excel. Põe aqui, ó. Planilha do Google. Planilha do Google. Ele vai te dar aqui, ó. Essa opção, tá? Essa opçãozinha aqui. Mas aqui, ó. Você consegue pegar ela aqui, ó. Planilha. Aqui, ó. Essa aqui, tá? Eu vou também deixar o link aqui na descrição pra vocês. Aqui, ó. Ir para planilhas do Google. Beleza. Estando aqui na planilha do Excel, você vai clicar aqui em branco, tá? Ele vai abrir uma planilha aqui e você vai digitar primeiro o número. Tá certo? Nunca esqueça do 9. que agora é regra. E no próximo local aqui, você vai colocar o nome. Tá certo? Então, o que que você faz? Você vai colocar o nome aqui de vários. Entendeu? Você vai colocar o nome aqui de vários. E vai colocar João. O nome de cada pessoa. Entendeu? Ó. Tá certo? Coloca aqui o nome de todo mundo. Vai colocando o nome. E aí, beleza. Quando você for... Aí você vai mandar o nome... Você vai mandar o contato, né? Você vai mandar a mensagem para esses cinco números, tá? Então, o que que você faz? você vem aqui, ó. Em arquivo. Fazer download. Tá? Fazer download. Aqui, ó. Valores separados por vígula. Tá? CSV. Clica aqui e ele vai fazer um download aqui da planilha em CSV. Beleza? Prontinho. Estando aqui, tá? Estando aqui, nós vamos abrir o Promoter World. Vamos colocar em Book Message. Vamos deletar aqui a informação que tinha. e nós vamos fazer o Upload da planilha que a gente acabou de editar. Agora, pensa você fazendo 500. Hoje, você vai mandar 500 mensagens. 500 nomes. Tá certo? Então, você clica aqui. Vai nos seus downloads aí e pega a planilha que você acabou de fazer. Que é essa aqui. Tá certo? Você abre e ele colocou todos os nomes aqui de maneira automática. Pronto! Você colocou tudo aqui. Então, qual que é a primeira mensagem que a gente vai mandar para o pessoal? Olá, vígula, valor 1. O que é o valor 1? Valor 1 é tudo que está depois da vírgula. Então, o que é o valor 1 aqui nesse número? Kennedy. Então, ele vai mandar aqui. Olá, valor 1. Beleza? E automático... O que é o valor 1? É o Olá, Kennedy. Depois de um número, tudo que estiver aqui é o valor 1. Então, essa mensagem vai chegar dessa forma aqui para todo mundo que foi colocado aqui na lista. Beleza? Então, entendido isso, nós vamos fazer alguns testes aqui. que eu fiz até aqui agora com o valor 1 e com o valor 2. O que é o valor 1? É tudo que está depois da primeira vírgula. E o que é o valor 2? É tudo que está depois da segunda vírgula. Então, vamos supor aqui. Eu até mandei aqui para vocês verem acontecendo automaticamente. Eu mandei aqui. Até vou apagar. Apagar a mensagem 1. Vamos apagar essa aqui também. Então, vamos lá. Pega aqui. Então, vamos aqui no boot. Valor 1 é o nome. Então, vamos colocar aqui. Olá, Kennedy Tomé. Beleza? É o valor 1. O valor 2, nós vamos colocar assim. ó, como vai a... Aí, se você quiser, ó, a família. Aí, você coloca em negrito. Entendeu? Então, o que você vai colocar aqui na mensagem? Você vai colocar assim, ó. Olá, vírgula, que você vai só clicar. Valor 1, que é o nome, e valor 2, que é a segunda mensagem que você mandou. Tá certo? Aí, você dá um espaço aqui e envia. Ó, como é que ela vai chegar. Observe. Olá, Kennedy Tomé. Como vai a família? Pronto. Então, você manda a mensagem e ele... Você clica aqui em enviar e ele faz o envio automático. Agora, imagine isso aqui, ó. Pra uma pancada de números. Isso aqui, multiplicado por 50 números, que é o que eu te recomendo. Faça... Faça o envio de 50. O disparo de 50 números por vez. E, no máximo, 500 números por dia. Fazendo isso, não tem erro. Automaticamente, você vai conseguir mandar mensagem aí pra 500 pessoas por dia e conseguir fazer a venda dos seus produtos com mais acertidão. Por quê? Quanto mais pessoas recebendo a mensagem e sabendo que você trabalha com aquele produto, seja vendendo apartamentos, seja vendendo bijuteria, seja vendendo lingerie, seja vendendo o que for, mais chances você vai ter de fechar vendas no final do seu dia. Observação. Importantíssimo que você lembre que o funil disso é 10%. E olha que isso é um funil muito saudável, se for um número de lista quente. Então, vamos supor que você mandou aí pra 100 pessoas essa mensagem. mensagem, no máximo 100 pessoas vai engajar com isso e no máximo 10 pessoas vai comprar esse produto. Nós estamos falando de um fechamento de 10% por dia. Então, imagine que se você faça 10% das 500 mensagens. Nós estamos falando aí de 50 vendas. Mas vamos ser pessimista e vamos dizer 1%. 5 vendas por dia. Será que mudaria a sua realidade? Então, faça bom uso dessa ferramenta, uma ferramenta gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que o canal tenha te ajudado e qualquer dúvida me chama aqui. Tá certo? Coloca aqui nos comentários. Inclusive, eu vou fazer uma promessa com vocês. Eu vou pesquisar aqui uma maneira de criar essa planilha de maneira mais automatizada. Tá certo? Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui o bônus. O bônus está no meu Instagram. Nós vamos abrir ele aqui. E aí, como que vai rolar esse bônus? Nós vamos entrar aqui no link da Bill. Quando você entrar aí, você vai ter o link da Bill. Pega aí o meu link da Bill que vai abrir. Abrindo o link da Bill, você vai ter aqui meu e-book grátis. É só você clicar. Preencher aqui rapidinho um pedido que eu... um formuláriozinho e o e-book já vai chegar pra você disponível pra download. Tá certo? O outro ponto é que eu tenho duas mentorias que é a mentoria renda passiva do zero que é como tem um canal aqui do YouTube e a mentoria destravado digital. Vou dar 20% de desconto pra quem adquirir falando que viu através do vídeo do Promote Road. Tá certo? Que é o aplicativo aí a extensão do Chrome pra você mandar mensagens automáticas. Tá certo? Sendo assim, pessoal queria agradecer você que ficou no vídeo até aqui. Já se inscreve no canal deixa seu like ative o sininho e lembre dúvidas, sugestões opinião coloca nos comentários que eu vou interagir com você. Tá certo? Um beijo no seu coração até o nosso próximo vídeo Jesus te ama e eu também tchau tchau fui! Tchau! 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 Tchau!